Galera, se você quiser comprar Minecraft original, é um site muito confiável e muito barato. Recomendo comprar aqui na Blastcraft, que é minha loja. Cara, a loja agora tá de design novo, tá com muitas novidades. Como esse chat online, que ele é muito legalzinho. Tem aqui a aba parcerias pra quem quiser ser parceiro da loja. Além de ter uma forma diferente de pesquisar suas perguntas de frequência, porque você pode pesquisar aqui as suas mais perguntas e vai aparecer a resposta na hora pra você. Fora que vai ter o ganhar Minecraft logo logo que tá sendo pronto. Ele ainda não tá funcionando, mas logo logo vai estar ativo. Então não perde tempo, cara. Compre o seu Minecraft original ou sua capa da off aqui, porque o site é muito confiável. Você recebe seu produto na mesma hora que seu pagamento é confirmado. Então não perde tempo. É isso, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Alex. E hoje trazendo um vídeo pra vocês de uma nova série aqui no canal. Que como vocês já viram pelo título, Nova Era vai ser o nome que ela vai se chamar. E o intuito dessa série logo de começo vai ser uma série survival. Com muito, muito YouTube que vocês não tão nem ligado, cara. E se você quiser acompanhar a série de todo mundo, saber como é que tá a evolução de todo mundo nessa série. Só olha na descrição aí que você vai ver o canal de geral, porque tem muita pessoa participando. E essa série vai ser um negócio bem legal, porque a gente vai ouvir muito a ideia de vocês. Pra gente fazer um conteúdo muito legal nessa série. E como vocês podem ver, a via já tá toda destruída, porque a galera já começou. Eu tô meio atrasado, então eu não sei pra onde eu vou começar. Eu vou tentar ir pra um lugar aqui que tem muita madeira pra gente pegar. Porque, ó, o povo já rapou tudo, ó. Aqui já tem caverna. Vamos tentar ir lá pra frente, ó. Tá vendo lá? Lá o povo não deve ter chegado ainda não. Então, enfim, cara. Já deixa o like nessa série se vocês apoiam esse survival. Porque eu prometo que eu vou trazer muito pra vocês. Porque é uma coisa que eu gosto de jogar, mano. É muito divertido jogar survival. E eu tô com o fuaro que me deram ali. Deixa eu bora começar pegando nossa madeirinha aqui como survival normal. Então, cara, por favor, deixa o like nesse vídeo se vocês apoiam o sério survival no canal. Porque quanto mais o feedback de vocês, mais séries eu vou trazendo aí pra vocês. Porque eu tô preparando muita coisa que vocês não estão nem ligados. Então, eu não vou dar spoiler. Só deixa o like nesse vídeo aí e acompanha essa série que eu sei que vocês vão gostar. Ó, já peguei aqui, então, sete madeirinhas. Eu já vou pegar e já vou ir pra lá porque já tem pedra ali, ó. E, galera, um segredinho entre nós. Eu quero que vocês vão lá no canal dos participantes e me contem como cada um está. Porque eu quero ficar bem mais forte. Eu quero fazer uma vila bem mais bonita. Eu quero evoluir mais que todo mundo. Enfim, vamos lá. Eu e toda essa série também não é competição. Eu só tô brincando. Mas passe no canal de todo mundo que vai estar na descrição pra vocês verem a evolução de geral. Porque vai ser uma coisa muito legal pra todo mundo. E tá, deixa eu pegar aqui. Já vou equipar essa armadura que vai ser bom pra mim. Já bora procurar um lugar pra gente começar a minerar. Ih, já mineraram por aqui, hein. Nossa, o povo tá rápido mesmo. É meio que eu tô devagar. Eu tenho que achar um lugar agora pra gente começar a minerar. Porque eu tenho que precisar de minério e eu preciso de comida. Ah, ali já tem ovelha. Ó, já tô conseguindo pegar aqui uma quantidade boa de comida. Eu vou pegar essa madeira aqui também. Porque caso eu for minerar, na verdade eu vou minerar. Eu não vou precisar disso daqui. Então já bora tirar isso aqui, todas essas madeiras. Pra gente já não precisar ficar pegando. Cara, eu acho que eu achei uma caverna bem legal aqui. Então eu já vou fazer aqui então uma fornalha. Pra gente já pegar e começar a fazer nossas coisas tudo aqui mesmo. Vamos pegar aqui e fazer uma fornalhinha. Porque eu preciso fazer tocha. Porque eu tô de shaders. E vai ser bem, bem difícil mesmo de encontrar as coisas pra cá. Eu vou precisar de uma madeira, hein. Eu esqueci desse fato. Pera aí, vamos ver se a gente encontra. Tá, antes. Eu vou assar essas carnes, que eu preciso muito de carne. Tá, já achei aqui uma carne. Agora eu vou lá pra aquelas árvores pegar uma madeira. E não vou tirar ela do jeito que ela é. Eu não vou craftar ela. Porque eu preciso pra fazer carvão e fazer tocha pra gente começar a minerar. Porque... Uh, já tem cana aqui, hein. Cana é bom, hein. Vamos pegar aqui. Porque a gente tem que evoluir nessa série o mais rápido possível. Não se esqueçam. Deixa dicas aí do que eu posso fazer nessas séries aí. Quem que eu posso tá chamando pra me ajudar. Porque tem muito youtuber. Tem muito, muito youtuber mesmo. Então eu recomendo vocês passarem o canal de geral. E acompanhar a série geral também. Tá, bora colocar esse aqui pra assar agora. Bora fazer um carvão. E com certeza eu vou achar diamante. Eu boto fé que eu vou achar diamante nessa caverna. E tomara que ninguém tenha passado aqui também, né. Porque se passar, nós já raparam tudo. Mas ok. O bom que eu já tô com esse foiro aqui, que vai ajudar pra caramba. Então bora pegar aqui pra cá aqui, ó. Opa. Já tem quatro tochas. Eu vou fazer tudo de tocha. Cara, eu fiz um carro do bom aqui. Eu vou levar comigo essa fornalha. E essa craft tape. Eu não vou ficar gastando material à toa. E comenta também se vocês querem que eu traga os vídeos dessa série com shaders. Porque eu acho que vai ficar algo bem legal. Ih, rapaz. Já tem. Ó, já tô vendo o iron. Já tô vendo o iron. Isso é bom. Porém, não é legal aquela hora. Ih, tá até esqueleto. Ih, rapaz. Vai dar ruim. Ih, rapaz. Tem um corpo ali. Não, não é corpo, não. É esqueleto. Vem cá te matar você. Morre. Opa. Opa. Calma. Eita, pera. Vamos lá daqui? Tá, bora aqui. E o PP aqui dessa versão é diferente. A gente não pode ficar batendo. A gente tem que esperar carregar aqui pra dar um hit. Olha, aqui tem muito iron. Tem muita coisa. Eu confio que eu acho diamante nessa caverna. Já pra eu pegar esses iron aqui de uma vez. Pra gente já começar a minerar. Pra gente já ter recurso pra pegar diamante e tudo mais, ó. Aqui já acabou. Deixa eu pegar esse aqui que tá aqui em cima. Que esse aqui vai ser importante. Não, pera aí. Eu vou pegar. Tá, eu acabei de limpar essa caverna aqui já. E vi pra cá. Não tem muita coisa. A única esperança agora é pra cá. Porque aqui eu não fui ainda. Com certeza que vai ter coisa. Se não tiver, essa caverna não tem quase nada. Podia ter... Nossa. A caverna é boa. Dei sorte. Calma. Ixi, a caverna é muito boa. Perfeito. Pera aí. Tem que achar o lugar mais pra baixo. Calma. Vou mexer de tocha aqui. Eu tenho fé que tem alguma coisa boa nessa caverna. Cara, realmente. Essa caverna é bem grande mesmo. Eu tenho que tomar cuidado pra mim não me perder. Porque essa caverna é gigante. Eu dei sorte que ela não tem só uma coisinha e outra. Eu tenho que ficar esperto agora com os bichos. Eu tenho que pegar aqui antes. É... Fazer meus minérios e pegar muita tocha. Deixa eu pegar aqui. Tá, sai aqui rapidão. Porque eu tenho que pegar umas madeiras ali. Já tem uns bizão atrás de mim. Tem que tomar esperto. Tá, dessa vez eu vou pegar muita madeira. Porque eu tô precisando de muita, muita tocha. Lá embaixo tem muita coisa. E dá pra me pegar muito minério. Eu só preciso pegar muita madeira. Pra não precisar ficar subindo aqui toda hora. Tá, aproveitando. Já vou assar aqui esses iron. Vou fazer aqui também duas picaretas. Que eu vou precisar de... Na verdade eu vou fazer aqui primeiro. As madeirinhas que eu vou precisar. Aqui. Bora fazer aqui duas picaretas. Então, que picareta é sempre importante. E eu sei que eu vou precisar de muita. Porque tem muito minério pra pegar. Bora descer aqui. Porque aqui tem muita coisa. Olha lá. Vocês vão ver o tanto que essa caverna é gigante. Eu só não posso me perder. Vamos vir pra cá primeiro. Mentira. Ah! Mano, eu acho que eu achei. Pera, 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 pera. Calma. Pera. Sai. Calma, pera. Deixa eu colocar a tocha primeiro. Deixa eu eliminar. Agora bora matar você. Vem cá. Vem cá. Matei. Boa. Eu sabia que eu ia encontrar coisa boa nessa caverna. Pera. Ai, meu Deus. Tem corpo ali. Ai, meu Deus. Pera. Calma, calma, calma. Fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Come primeiro. Ai, meu Deus. Calma. Não erra. Boa, explodiu. Agora bora matar você, que você é muito chato. Pera aí. Coloca a tocha no chão. Mano, que esqueleto chato. Morreu? Tá, mano. Não importa. Era o que a gente encontrou. Podia ter diamante, alguma coisa do bom aqui? Pera, pera. Por favor, vai. Coisa boa, vai. Coisa boa. Ah, não tem nada. Mas, parando pra pensar, isso aqui vai servir pra fazer uma farm de XP muito bolada, cara. Nossa, tem muita coisa pra fazer agora. Já vou comer esse pão aqui, que eu tô ficando com fome. Deixa eu quebrar pra ver se tem algo pra cá. Não tem, né? Então, eu tenho que guardar essas coordenadas. Pera aí. Pera que eu não tenho coordenada, né? Vamos fazer assim, ó. Só pra guardar isso aqui. Tá, pra cá, aqui tem as coisas. Então, bora continuar aqui pra cá, pra gente não perder aquele lugar. Mas, precisamos encontrar mais coisas. Ó, já tem subir aqui. Pra cá, eu não fui ainda, né? É, com certeza tem coisa pra cá. Meu Deus, essa carverna é muito boa. Olha isso. Calma, meu esqueleto. Mata ele. Matei. Mais dois. Meu Deus. Calma, vamos lá daqui. Pera. Meu Deus, calma, 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 calma. Eu tenho arco também. Peguei um arco. Bora fazer guerra de arco agora, vem. Vamos ver o seu bonzão mesmo. Morreu. Caramba, essa caverna tá muito boa. Dei sorte. Tá, cara. Eu já gerei essa caverna inteira e não encontrei nada de interessante. Então, o que eu pensei fazer é descer aqui e começar a descer. Normal, meninando, pra contar diamante, que é o que eu preciso agora. Então, vamos descer aqui. E depois também tem que sair à procura de comida. Que vai ser algo que vai me ajudar muito. Então, bora começar aqui pra cá. Haha, moleque. Vocês não vão acreditar. Eu desci aqui pra minerar, como eu falei pra vocês, ó. Vou até mostrar aqui. Eu desci aquele lado pra cá e comecei a minerar aqui pra cá, ó. Comecei a minerar, a minerar, a minerar, sem parar. Até que eu dormi. Depois eu continuei a minerar e cheguei nessa caverna aqui, olhando aqui pra baixo. PEM! Diamante, moleque. Cara, eu não tô tão feliz porque eu tô cansado de minerar, velho. Então, bora pegar esse diamantão aqui pra finalizar esse episódio. Porque, opa, já peguei o diamante. A galera já pirou ali no chat. Porque eu tô com o diamantão agora, moleque. E eu posso usar ele pra fazer mesa de encantamento, entre muito outras coisas. Então, bora pegar aqui e já bora explorar essa caverna a mais. Hum... Só tem um probleminha. Eu tô com muito pouco life e pode ter coisa pra cá. E eu tô ouvindo lava. Não sei da onde, mas eu já tô ouvindo lava. Pera, vamos dar só mais um pro ladinho aqui pra cá. Viu se tem água. Hum, mano. Essa caverna é muito grande, cara. Ih, a lava ali, ó. Essa caverna é muito grande. Eu não quero correr o risco de perder. Ó, tem ouro já. Meu Deus. Pera, pera. Tá, mas ok. Foi muito duro com esse episódio. A gente fez muita coisa. Quer dizer, a gente minerou, na verdade, né? Mas conseguimos muito minerar bom. Então, pegamos até diamantes no primeiro episódio. E no próximo episódio, eu vou decidir com vocês aí o que eu vou fazer. O que eu vou continuar fazendo. Porque eu preciso muito de comida. Além que eu preciso muito de minério também. E me falam que eu posso dizer que esse diamante, se eu vou fazer picareta, se eu faço armadura, se eu faço, sei lá, comenta o que vocês querem que eu faça. Porque eu preciso muito da dica de vocês, beleza? Mas enfim, esse episódio fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça e deixa o like que essa série continuar, que eu sei que vocês vão gostar demais. Por ter muito YouTube nessa série, vai ter muito conteúdo pra vocês. Então, comenta o que vocês querem que eu trago no próximo episódio, beleza? E não se esquece, deixa o like que é muito importante. Mas é isso. Muito obrigado a gente ter aqui. Tamo junto. Falou!